Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas e hoje aqui no canal Notícias Diversas eu trago para vocês mais um vídeo, vamos chamar um pouquinho de Arthur, Arthur que está sentindo muita falta da karma, inclusive hoje no podcast ele faz uma declaração para a karma, vou ver para vocês, tá bom? Arthur, o líder da semana no Big Brother Brasil 21, usou o podcast do líder para afirmar seus sentimentos pela atriz Karma Dias, o episódio aconteceu na tarde desta quarta-feira, ele diz, Karma Dias foi uma pessoa que eu tive a chance de conhecer, tive a chance de me apaixonar aqui dentro do programa, então eu não tenho muito o que falar daquela mulher, só dizer que ela é maravilhosa, afirmou Eve, em seguida após beijar a corrente que assistem deixou para Eve, Arthur finaliza, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me fez crescer bastante aqui dentro e eu estou sentindo muita falta dela, e aí pessoal, o que vocês acharam aí desse comentário do Arthur, ele está sentindo bastante falta da karma Dias mesmo, será que aqui fora eles vão ficar juntos? O que vocês acham disso? Só o tempo, né, para dizer, mas muitos fãs torçam aí pelo casal deixem nos comentários a opinião de vocês, se você ainda não for inscrito aqui ainda no canal, se inscreva deixa seu like e ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo